E muito bem, estamos de volta e olha só, muita atenção, não se esqueça que faltam apenas duas semanas ou até menos do que isso, faz a conta aí para você ver, para a abertura da Exposição Agropecuária de Pinhuí, a Expo Pinhuí 2012. A festa começa na quinta-feira, 19 de julho, no Parque Tunico Gabriel. E além de tudo aquilo que você já sabe que a Expo Pinhuí sempre oferece, com certeza serão quatro noites de excelentes atrações artísticas. Confere aí. Milionário José Rico, na quinta-feira, com entrada franca. Banda Jota Quest, na sexta-feira, 20 de julho. Jorge e Matheus, no sábado, dia 21. E Fernando e Sorocaba, no domingo de encerramento. E muito bem, Diego Fernandes, está começando a sessão Abraço. Sobe o som. Muito bem, agora baixa o som, porque eu reservei a sessão Abraço de hoje para mandar dois super abraços. O primeiro para o meu amigo, que aliás está muito sumidão, o major da PM, Nelson Valério Barbosa, que está aproveitando a sua aposentadoria, está na boa vida agora, para resgatar o seu talento e reativar a sua veia de artista plástico. O Valério, todo mundo sabe, é um desenhista de mão cheia. E inclusive me presenteou, olha só, com esse retrato meu aí, ó. Veja só. Eu achei muito bacana, porque fiquei até mais jovem, graças à generosidade do lápis do meu amigo Valério. Ele é meu amigo mesmo, né? O Valério, um grande abraço para você. Obrigado pela lembrança. Fiquei muito honrado com o seu presente. E vê se aparece, não some não, cara. Bom, mas vamos seguindo. O meu outro super abraço vai para a minha amiga, parceira do PTV, profissional que eu admiro muito, profissional do comportamento, profissional de ajuda, que faz um belo trabalho em Piuí, principalmente com o público infantil e adolescente, mas não apenas com esse público. É a psicóloga Mari Isabel de Melo, que aniversariou agora, na última semana de junho. E a quem a gente deseja sempre muito sucesso. É isso aí, doutor. Um grande abraço, saúde e paz para você. E vamos começando a encerrar, Sr. Diego. Muito bem, porque nós estamos terminando. Obrigado a você que esteve conosco. Obrigado pelo prazer da sua companhia aqui no PTV. Paz, saúde, sucesso e dinheiro para você. Boa semana e até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!